Tudo em nome do nosso querido companheiro, que é da categoria, que nos brinda com a sua visita ao nosso Estado, o deputado Amorim Teixeira, a quem eu gostaria de pedir uma salva de palmas, um salva de palmas. Sua presença. Ele que é auditor fiscal, mas ele também, que é uma boa nova do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que exerce lá o seu primeiro mandato de deputado federal, mas de uma extraordinária atitude expansiva com aquela casa e com os interesses do nosso país. Eu queria aqui me poupar de citar tantos amigos, o Macanhão, o Fabiano, o Manuel, as pessoas com quem a gente tem convivido durante todos esses anos, para que a gente possa utilizar um pouquinho do tempo aqui para efeito de a gente poder entender o alcance do que nós estamos fazendo. Primeiro, o Rogério Macanhão, quando eu cheguei aqui, eu olhei essas camisas amarelas, ele meio que preocupado se estava me desaforando pela cor do meu partido. Uma coincidência muito boa, eu disse para o Rogério que, quando fui candidato lá em Glumenau, a prefeita minhas cores também eram amarelas, e que ele não se preocupasse com as cores, porque as cores desse país são nossas, do povo brasileiro, de todos nós. Todos nós fizemos essa constelação plural, democrática, que expressamos nós, o povo brasileiro, até pela miscigenação extraordinária que também representamos. Mas há algo que nós precisamos entender no alcance desse desejo da emenda constitucional. Primeiro, o entendimento do contexto da própria história. Nós somos o país que, de certa forma, no campo da paz e dos acordos, nós não tivemos uma ruptura revolucionária, igual aos Estados Unidos na guerra da secessão ou da formação de outras nações. Nós somos um país que resolve os seus conflitos na mesa da paz, dos acordos, próprio da nossa gente e do nosso povo. A Constituição americana tem mais de 200 anos e ela sofreu, nesses 200 anos, alguma coisa em torno de 20 mudanças. A Constituição brasileira vem de 1824, a famosa Constituição do Império, passamos pela Constituição Republicana, depois pela Constituição de 1934, o Estado Novo de 1937, a Constituinte de 1946, a Constituição... Espiridão, meu governador, seja bem-vindo. Espiridão, senta aí, né? A Constituição... A Constituição, enfim, no período do arbítrio, a de 1967, a emenda de 1969 e a Constituinte de 1988. Talvez sejamos o país com maior fluxo constitucional, em pouco espaço de tempo, em torno de menos de 200 anos, e com elementos de mudanças sistêmicas nos nossos arranjos constitucionais. Inventamos emendas, praticamente todas as Constituições nossas são derivadas, uma deriva da outra, elas não são modelos de rupturas e de mudanças no modelo do Estado brasileiro. Por isso é importante dizer isso, porque lá no Congresso Nacional tramitam em torno de quase 1.100 emendas constitucionais. O Brasil, ele agiu assim, ele vai lapidando os seus processos e eles são decorrentes de acordos, de momentos e de situações que o nosso povo vem impulsionando. É importante também dizer que os senhores, ao estarem envolvidos com esta emenda constitucional, não estão apenas num processo corporativo, sindical, num processo apenas de defesa da categoria de segmentos do serviço público brasileiro, nos espaços da federação, seja no alcance da União, dos Estados ou dos municípios. Estão num processo muito maior, porque este é também o espírito dessa emenda constitucional. É preciso também dizer que ela nasce própria de uma experiência vivida na gestão pública e que nasceu não pela escrita deste deputado federal ou de qualquer outro parlamentar que estamos envolvidos no propósito do debate desta formulação constitucional, mas nasceu pelas mãos de um de vocês. Está aqui o Fabiano, que eu tive a honra de tê-lo como servidor concursado na Prefeitura de Blumenau, como procurador, e que de repente se enveredou nos concursos da vida e acessou a Receita Federal de Santa Catarina, hoje é presidente do Sindicato Fisco, e foi ele com a sua mão, com a sua pena, com a sua sabedoria acadêmica do estudo do direito, principalmente dos princípios constitucional, que escreveu, colocou as vírgulas, os pontos e os assentos nessa emenda constitucional. Portanto, sou apenas protagonista na condição daquele que tem a representação popular e que oferecia esse debate, como tantos outros colegas têm oferecido lá no Congresso Nacional, o desejo e mudanças que nós precisamos e sabemos que precisamos fazer neste Brasil contemporâneo. Esta emenda constitucional, eu atribuo a ela o início para que nós possamos modernizar o Estado brasileiro. Nós sabemos que decorrente dela, nós vamos ter a possibilidade de ter uma lei orgânica do Fisco, nós sabemos que ela tutela no conjunto da legislação um mandamento constitucional que abre o espaço para a formulação da lei orgânica do Fisco, que é uma luta legítima e justa das categorias no âmbito do Estado, da União e dos municípios, mas ela não é só isso. O que se pretende com ela, e esse é o grande discurso, por isso digo que os senhores aqui que são auditores fiscais, estão presentes nesse debate, estão impulsionando um processo que além da própria finalidade da luta sindical, que não é um processo meramente economicista ou com base nisso, ou para melhorar e dar conforto e segurança a uma categoria de servidores públicos dos estados, dos municípios e da União. Mas estão impulsionando aquilo que, na nossa visão, é extremamente fundamental para modernizar o Estado brasileiro. E, sobretudo, fundamental para estabelecer um marco regulatório naquilo que é, hoje, o grave problema que, eu diria, não só o Brasil, a humanidade vive no sentido de termos mecanismos efetivos de combate à corrupção. Por quê? Por que modernizar? Por que nós estaríamos modernizando o Estado brasileiro? Porque o fisco, hoje, na formulação como ele está, ele é uma coisa velha. Ela é uma coisa que estabelece as relações dos princípios da organização do Estado na época da própria monarquia. As relações estão submetidas aos interesses difusos do povo, da sociedade e da sazonalidade democrática, que, como um bem para nós, o povo brasileiro, mas se altera de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, ou seja, submete esta parte, que é a parte mais sensível do Estado brasileiro mais sensível aos tentáculos que são, hoje, visíveis da maldade na estrutura do Estado brasileiro. Eu acho que nós precisamos ter essa clara consciência, porque o que nós estamos fazendo é nos permitir romper com este modelo que governador, ex-prefeito, espiridão a mim, eu vivi. Eu acredito que V. Exª também deve ter vivido. Não são idos, tempos antigos, são situações muito normais. Quando cheguei na prefeitura de Blumenau, aqui, sob o testemunho do então jovem procurador Fabiano, os procedimentos de lançamento, eu fiquei oito anos lá, de 97 a 2004, que mais me apavorou, não foi a situação como se recebe, às vezes, uma administração de uma posição política adversária, mas o que mais me assustou foi ir lá encontrar um livro de lançamento de tributos municipais e com escritas a lápis, no benefício da borracha aos amigos e a escrita caneta, no castigo aos adversários, coisa mais antiga e selvagem que poderia residir no âmbito das administrações públicas. Em uma cidade como Blumenau, moderna, peço da indústria texto, da qualidade de vida, não convive com grandes abismos sociais. Imaginem as cidades espalhadas nos cantinhos das periferias do nosso país, como é tratado esse processo, que eu volto a afirmar, é a parte mais sensível do Estado brasileiro, que provém os recursos para a inclusão social, para os programas como o Bolsa Família, que nos orgulhamos todos os brasileiros por estarmos promovendo a inclusão de milhões de brasileiros, que atende às necessidades das adversidades para o crescimento dos investimentos que nós precisamos fazer no país. Então, dar autonomia ao FIS reúne este sentimento, um sentimento de nós podermos estar iniciando uma mudança e um início, eu diria, para mudarmos o Estado brasileiro e as suas velhas estruturas que, lamentavelmente, acompanham. Eu já, decorrente desta iniciativa da emenda constitucional, nesse foro que temos discutido junto com os auditores, envolvendo outros deputados, e por isso eu quero aqui, Peninha, dizer o quanto é importante essas audiências, porque nós precisamos impulsionar essa PEC. Ela não pode ser só dos auditores fiscais, ela tem que ter eloquência da sociedade. Nós vimos nas manifestações de junho, faixas dizendo, não, a PEC 37. Por que que ali não estava impulsionado, sim, a PEC 186, em mudanças proativas que nós podemos alcançar no espírito da sociedade brasileira? E é por isso que é tão importante essas audiências, porque lá na convivência do Congresso Nacional, vem os revés com relação a isso. Não é fácil atingir uma, digamos, uma vitória nessa emenda constitucional. Por quê? Porque ela mexe com o conforto, com a acomodação. Ela mexe com aqueles que podem nomear, naqueles que podem e ganham a caneta para decidir. Ele mexe com as estruturas que fazem com que o Estado brasileiro fica submetido a este processo, que não é um processo decorrente da instituição do fisco brasileiro, como esses acontecimentos que o Penin agora narrou, recentes, estampados na televisão, lá na cidade de São Paulo. Não é isso que auditor fiscal representa nesse país. Auditor fiscal representa uma carreira de sucesso no nosso país. O país tem arrecadado, o país tem gerido os seus problemas e isso começa, a solução começa pela atuação incontestável e de qualidade do que há de melhor no Estado brasileiro, que é esse patrimônio que são os auditores no âmbito das suas respectivas. Eu quero dizer para vocês que eu estou convencido disso. Sabe por quê? Peninha, Alda, Maurício, estou literalmente convencido. Porque quando eu também cheguei na prefeitura lá de Blumenau, isso não nasceu apenas no encantamento de se fazer uma mudança constitucional, sem uma visão da própria realidade. Além desse absurdo dos lançamentos, como eram feitos, o salário do auditor fiscal no município de Blumenau era o piso salarial da categoria. Eu me lembro de uma reunião deles, a maioria não tinha carros, eles não tinham a menor candado de bicicleta. Ora, a estrutura do Estado que quer cobrar, a estrutura do Estado que quer enfrentar o poder econômico, numa situação desta condição, um exército fragilizado, eu diria assim, e lá também nós fizemos essa mudança e os resultados são extraordinários. Nós passamos naquele momento a fazer com que o auditor fiscal do município ganhasse igual o prefeito. Ele ia ganhar igual o prefeito, que era o maior salário na cidade. E ele ganharia igual o prefeito pela produtividade. E os auditores fiscais passaram a ter a melhor tecnologia que poderia se ter. O primeiro passo em tudo na prefeitura. Me lembro que o primeiro telefone celular foi para o auditor fiscal, não foi para o prefeito. O primeiro notebook não foi para o prefeito, foi para o auditor fiscal. Os resultados foram extraordinários. O Brasil também precisa ver isso. Porque quando eu vejo aquele reloginho lá da conta do que se arrecada no nosso país, o impostômetro, agora surgiu um lá em Brasília que devia também mostrar o sonegômetro. O maior câncer nesse país não é a carga tributária, não. O maior problema desse país é o abismo social, é a exclusão, é a sonegação, é essa relação perversa. E quem pode resolver isso em nome de um governo de bem tem nome. Chama-se a Receita dos Municípios dos Estados da União, chama-se Auditores Fiscais. Tem nome, somos auditores fiscais. Por isso, o que nós estamos fazendo, vocês tenham a consciência tranquila de que o que reúne vocês não é uma luta pequena de classe, mas é uma luta pelo país que nós precisamos construir com as nossas mãos um legado melhor. Muito obrigado, parabéns a todos e vamos fazer a provada. Eu ainda queria apenas dizer, naquilo que o deputado Peninha, nosso relator, também aqui descreveu, apenas um passo que foi esse ano extremamente vitorioso. Foi na Comissão de Constituição e Justiça que eu tenho a honra de presidir, e tenho a honra de ter o nosso ex-governador como um dos membros mais assíduos, eu diria, da Comissão de Constituição e Justiça, participando de todos os debates, e ele participou desse debate. Foi uma vitória em si que nós tivemos lá, com o apoio do Espírito Santo. As emendas constitucionais, elas começam lá na Comissão de Constituição e Justiça. E lá nós travamos um debate muito rico, que aqui o tempo não nos permite, e com a defesa do nosso deputado Espírito de Almin, que se somou às outras, mas aqui registro a atuação do nosso ex-governador, que é a admissibilidade. Toda emenda constitucional, ela começa lá na Comissão de Constituição e Justiça. E nós lá somos uma casa com 132 deputados, entre titulares e suplentes, portanto, da três Assembleias Legislativas. A Comissão tem realmente uma expressão, porque muita coisa começa lá e muita coisa termina lá, é conclusivo, e nesse debate nós fomos vitoriosos com relação à PEC 186A, a admissibilidade. Porque não se pode entrar com uma emenda constitucional se ela fere alguma cláusula considerada pétrea, que só o poder constituinte poderia fazer uma alteração dessa natureza. Uma cláusula pétrea, digamos assim, todos são iguais perante a lei. Eu entro com uma emenda constitucional que digo, não, só eu sou igual perante a lei. Isso fere cláusula pétrea. Ou seja, a nossa emenda constitucional não fere cláusula pétrea. Esta decisão a Câmara dos Deputados já tomou sobre esse aspecto, um rico e bonito debate que aconteceu este ano lá. É uma vitória realmente muito positiva, nos tonifica, nos encoraja para que a gente possa ganhar a maioria na hora que nós tivermos a oportunidade de debatê-la e decidir sobre ela no plenário da Câmara dos Deputados. Grande abraço, boa audiência e vamos à luta completa. Obrigado. Obrigado, deputado Antônio Lula. Quero convidar o deputado Espirilão Amin para que faça parte da mesa. E, na sequência, convido o deputado Amauri Teixeira para usar a palavra. E, após o deputado Amauri Teixeira, o deputado Espirilão Amin terá a oportunidade também de usar assim os três deputados, os deputados federais. Mas, usa a palavra após o deputado Amauri. É melhor ele falar primeiro, porque se ele falar mal de título, pode rebater já na sequência. Ao contrário, né? Eu estou aqui, a bancada de Santa Catarina tem o privilégio, aliás, o Congresso Nacional tem o privilégio de contar com a bancada de Santa Catarina. E três ilustres membros estão aqui. O governador, o deputado Amin, que é querido de todos nós. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos parlamentares mais influentes do Congresso. Décio Lima, hoje presidente da CCJ, está a comissão mais importante. Depois do plenário, como disse Décio Lima, nenhuma comissão tem essa expressão. Nem numérica, nem também de importância. Porque eu, por exemplo, sou da Comissão de Seguridade Social. Umas matérias passam por lá, outras não. Mas, na Comissão de Constituição e Justiça, passam todas as matérias. Ou iniciando, ou, como disse Décio, terminando. E é importante que essa PEC tenha autoria de um parlamentar que tenha esse prestígio. E tenha o apoio de parlamentares do prestígio de Espírito de Amin, do prestígio de Peninha. Peninha também é um parlamentar extremamente respeitado pelas suas posturas, pela sua ponderação, pela sua maneira de se relacionar com os demais deputados. Então, nós temos uma PEC com uma possibilidade grande de avançar. É porque eu participei lá, não sou membro da comissão, mas, de vez em quando, vou lá dar uma piruada na CCJ. E, nesse dia, eu estive lá, Macanhal e outra liderança dos procurados. Nós fomos lá dar um apoio. E, sem dúvida nenhuma, se eu não estiver enganado, Décio, ou se está, eu acho que só tivemos lá uma posição de um ou dois deputados, mas ela teve um certo acolhimento consensual, ou quase consensual, dessa PEC. Mas nós viemos aqui, na verdade, ao escutá-lo, ouvimos, as audiências públicas, até esse caráter que deram. Primeiro, de dar conhecimento daquilo que nós estamos trabalhando. A sociedade tem o direito de saber quais são as proposições que nós estamos trabalhando. Segundo, é a busca da legitimação do que nós estamos trabalhando, que é aquilo que Décio falou. Nós precisamos de legitimação. Não é fácil aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Extremamente difícil. Começa na CCJ, nós já vencemos uma etapa. A segunda etapa é essa comissão, que eu também acho que não teremos dificuldade em aprovar na comissão. Nós devemos aprovar o relatório do deputado Peninha por unanimidade. Eu acredito que aprovaremos, sem dificuldade. E aí vem a etapa mais difícil. Nós teremos que passar na Câmara. Primeiro, botar na pauta. Não é só aprovar. Pautar, levar ao plenário. E nós temos dificuldade de levar proposições ao plenário. Não é fácil levar uma proposição ao plenário, principalmente uma PEC. E indo ao plenário, nós temos que aprovar um foro qualificado. Nós temos que botar 308 parlamentares concordantes com a matéria. E é uma matéria, como disse Décio, que envolve uma matéria extrema. E aí é que nós temos que ter juízo, ter cautela, ter maturidade política para entender que a PEC não é panaceia para todos os males. A PEC deve ser a mais enxuta possível, como está. Podemos fazer alguns arredondamentos no máximo. Está certo? Mas nós não podemos, primeiro, confundir a PEC com a lei orgânica. O que a PEC prevê é uma lei orgânica. Que existirá uma lei orgânica. Que vai trazer as normas gerais de administração tributária. Mas sabendo que as normas gerais de administração tributária no Brasil são as normas previstas no Código Tributário Nacional. Que é anterior à Constituição. Como disse Décio, norma bastante defasada. E nós, também, eu quero desmistificar aqui algumas máximas que imperam no Brasil. A Constituição Americana tem 200 anos, não tem emenda. O sistema americano é totalmente distinto do nosso. Quem emenda a Constituição Americana não é o Parlamento. Quem emenda a Constituição Americana é a Suprema Corte, através das interpretações que lhe dá a cada momento político que a sociedade americana vive. Ah, é uma cultura constitucional totalmente diferente da nossa. De normas abstratas, de Constituição enxuta, de Constituição adaptada. Como disse Décio, nós tivemos diversas Constituições. E tem uma Constituição que, pela sua estrutura, pela sua formato, ela tem que ser alterada para se adaptar. A Constituição brasileira é uma Constituição de minudência. É uma das maiores Constituições do mundo pela minudência que ela trata. Não é uma Constituição de normas abstratas. Então, as normas da Constituição, muitas vezes, são normas de efeito concreto. que envelhecem rápido e precisam ser alteradas. Daí, talvez, exageremos e exageramos. Quando eu digo exageremos e exageramos, não é?